Entre as principais dúvidas que a gente recebe, por aqui está ela. Como imprimir as etiquetas de envio na minha loja virtual? Então, pra acabar com essa dúvida de uma vez por todas, eu preparei esse tutorial completo. Vem comigo conferir. Fala, galera! Eu sou Natália Diano, especialista aqui da Nuvem Shop. E no vídeo de hoje eu trouxe um tutorial super rápido e prático sobre como imprimir etiquetas de envio na sua loja virtual da Nuvem Shop. Então, antes que eu me esqueça, já se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, e ative as notificações porque tem muito tutorial bom. Pra conseguir enviar um pedido recebido em sua loja virtual da Nuvem Shop, é preciso gerar e imprimir a etiqueta de envio pra anexar na embalagem que será postada nos correios ou coletada pelo serviço de logística que você escolheu usar. Então, vamos começar. Acesse seu painel administrativo Nuvem Shop, vai até o menu Vendas e clique em Lista de Vendas. Você tem duas opções aqui. Imprimir a etiqueta com o código de barras ou imprimir sem o código de barras. Aí vai depender do fluxo de envio do serviço de frete que você vai usar. De qualquer forma, eu vou mostrar como se faz dos dois jeitos. Vamos começar pela opção sem código de barras. As etiquetas sem código são geradas impressas pelo painel administrador Nuvem Shop e não mostram o valor da postagem. Ou seja, vai ser necessário realizar o pagamento do envio no balcão da agência postal. Você seleciona o número do pedido que você quer gerar a etiqueta na lista de pedidos e no canto superior direito você clica no botão Imprimir etiqueta. Vai abrir uma nova página onde você vai ver o campo de informações da etiqueta e de documentação extra. Dá pra ver também como será impressa a etiqueta. Isso tem três opções pra selecionar. Exibir informação do pedido, exibir remetente e exibir observações do cliente. O ideal é habilitar só as duas primeiras, porque são elas que dizem respeito ao produto comprado e seu valor e as informações importantes do remetente, como seu nome, endereço, etc. Só marque a terceira opção se o cliente deixou alguma observação importante, como uma instrução de entrega, por exemplo. Depois de escolher o modelo que você quer, é só clicar em Imprimir etiqueta e pronto. O tamanho da etiqueta é padrão, ou seja, poderá ser de até uma folha A4, que é o tamanho de uma folha sulfite padrão. Dependendo do seu navegador, vai aparecer uma pré-visualização da etiqueta. Você pode configurar se quer etiqueta em formato retrato ou paisagem e enviar pra impressão. Aí é só colocar na embalagem e seguir com o fluxo de envio e postagem que você já tinha alinhado com o serviço de frete que você usa. Agora, sobre as etiquetas com código de barras. Elas são geradas e impressas pelo painel do aplicativo de envio que você usa. Então, o pagamento já é feito por lá mesmo e você precisa apenas fazer a postagem na agência sem precisar pagar novamente. Então, você acessa o pedido lá na lista de pedidos normalmente e clica em Meus aplicativos no topo da página. Aí, em seguida, você vai selecionar o aplicativo que você vai usar na lista que vai aparecer. Feito isso, você vai ser redirecionado pro painel do aplicativo onde você vai poder comprar a etiqueta e fazer a emissão pra impressão e envio. Os aplicativos que vão aparecer nessa lista são os que foram instalados na sua loja. Caso não apareça nenhum, quer dizer que você não tem ferramentas de frete instaladas, como é o caso de lojistas que só utilizam os correios. Normalmente, pra conseguir comprar as etiquetas nos aplicativos de envio, você precisa adicionar saldo na carteira virtual da própria empresa. Caso tenha alguma dificuldade com esse procedimento, indicamos que entre em contato com o time de suporte da ferramenta de envio pra ter uma ajuda mais assertiva nesse caso. Então, depois de pagar, gerar e imprimir a etiqueta, é só colar no pacote e seguir normalmente o fluxo de postagem. Não tem muito segredo. O único ponto de atenção é lembrar de imprimir as etiquetas com as informações corretas do remetente e do destinatário e selecionar a transportadora correta e também o método de envio adequado pra garantir que seus pacotes cheguem ao destino corretamente e no prazo desejado. Esse não é um processo difícil, como pode parecer. A plataforma da Nuvem Shop oferece um painel administrativo muito intuitivo justamente pra facilitar essa e outras etapas também no seu processo de empreendedor. Eu espero que esse vídeo tenha resolvido a sua dúvida sobre a impressão das etiquetas e que você possa fazer isso sem dificuldades daqui pra frente. Eu fico por aqui, mas a gente se vê em breve no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.